Pum, 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 pum Peraí, 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 assim não bebê, mais rápido vai Ela era assim o meu bebê E quem? E o Luga? O nosso objetivo é não chamar atenção O nosso objetivo é não chamar atenção Mas como que nos chama com o tamanho do rabetão? Mas como que nos chama com o tamanho do rabetão? Tô bonita, tô gostosa Aba do jeitinho que nós gosta Eu faço o movimento com a mão no joelho, com a bunda empinando, tu vem ensarrando Só vamos, só vamos Eu vou te ensarrando e você tá gostando, então vai Patricion que cê tá com uma lança Só vamos, só vamos Então vai Vou te mostrar o poder que tem esse bum, 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 bum Bum, 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 O nosso objetivo é não chamar atenção O nosso objetivo é não chamar atenção Mas como que nos chama com o tamanho do rabetão Mas como que nos chama com o tamanho do rabetão Tô bonita, tô gostosa Tá do jeito em que nós gosta Eu faço o movimento com a mão no joelho Com a bunda empinando, tu vem ensarrando Só vamos, só vamos Eu vou te ensarrando e você tá gostando Então vai, Patricinha, que cê tá com uma lança Mas só vamos, só vamos Então vai Vou te mostrar o poder que tem esse bum 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 Peraí, 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 assim não? Que rolou? Mais rápido, vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau